E hoje eu, Janaína Ricoli, estou como repórter especial do programa Nobre para fazer a cobertura do aniversário do cerimonialista Marcelo Cláudio. Isso mesmo, a tardezinha do Marcelo Cláudio. Ele que celebra tantas vidas, realiza tantos sonhos e hoje é o dia de realizar o sonho dele, sim, comemorar mais uma primavera. Vem com a gente! E eu já estou com ele, o aniversariante da noite. Ele que celebra a vida de muitos clientes, marca a história. E aí hoje é dia de celebrar o aniversário dele, tardezinha do Marcelo Cláudio. Isso mesmo, que ele não fala para a gente com essa emoção, dessa festa sempre maravilhosa e sempre que nos surpreende. Então, é muita emoção como Janaína, querida, amada, que eu tenho no meu coração. É muita emoção, porque hoje é um dia que eu tenho muito a agradecer. Muito, amiga, muito. Tu sabe um pouquinho da minha história, né? Então, assim, a gente é amigo, nós somos amigos e você é amiga de pessoas da minha família. Então, assim, eu tenho muito a agradecer. Hoje eu sou sua gratidão e eu estou muito feliz com essa festa maravilhosa, que graças a Deus e meus parceiros topíssimos eu consegui realizar. Gente, ninguém falta nessa festa. Olha aqui, eu desmarco tudo para estar aqui. Uma coisa exótica, eu vou falar, Marcelo Cláudio. Ele fez o cerimonial de formatura da minha mãe em Direito. Cara, minha mãe se formou com 64 anos e foi uma festa linda, não é isso? Eu tenho um carinho super especial. E sempre ele nos surpreende, cara. Cada festa dele, detalhes riquíssimos e detalhes riquíssimos. E coisas maravilhosas, eu estou encantada. Ô, amiga, que bom que você gostou. Eu faço uma festa que é para nós curtirmos, para vocês convidados, VIPs do meu coração, que aqui só tem gente que eu sinto que me ama e que eu amo. E eu estou muito feliz que a Áurea abre as portas. Áurea Verdes aqui na Litorânea, da Litorânea Nova. Bolo da Edna Bolo, fantástico. A decoração topíssima de Jânio Oliveira. Querido Márcio Kizueira, da banda Kizueira. Já, já teremos Lúcio Cordas e Mari Cordas. Já tivemos Gáudio. Doce da Tânia Mara. Brownie da Jesus. Bolo de rolo da Rose. Bolo de rolo. Ciganos sonorizações. Enfim, eu tenho muito que agradecer. Hoje eu não posso pedir nada. Eu só tenho que agradecer. Quero ouvir vocês, cantem comigo. E aqui ao meu lado está ela, essa cake the side, que assina as melhores festas aqui da sociedade maranhense. Isso mesmo, a Edna, ela vai falar pra gente como é que foi fazer a escolha desse tema aí de Marcelo Cláudio. Ah, o Marcelo Cláudio, ele sempre deixa pra mim. Ele falando, eu confio plenamente no teu trabalho. E eu falei, Marcelo, o que é que você quer? Ele só quer um bolo bem colorido. E eu digo, é o tema, tardezinha. Então deixa comigo. Foi muito fácil, porque ele é uma pessoa muito alegre. Meu amigo, parceiro, demais. Pra mim foi muito gratificante fazer esse bolo. E eu fiquei muito realizada no final da nossa perfecção. E aqui ao meu lado está a Áurea, ela que é proprietária dessa casa de festa maravilhosa. Essa Áurea, gente, de frente para o mar, a vitória é a coisa mais linda. Não tinha lugar melhor pra Marcelo Cláudio fazer essa festa. E como é que foi organizar essa festa, essa tardezinha pra Marcelo Cláudio? Maravilhoso, porque Marcelo Cláudio é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa iluminada, que gosta de festa. É muito alegre. Então tudo se torna mais fácil pra ser organizado. Fala um pouco dos projetos da Áurea FI. Qualquer tipo de evento pode ser realizado aqui? Qualquer tipo de evento. Aniversário, 15 anos, casamento. Trabalhamos com todo tipo de evento. A partir de quantas pessoas? A partir de 100 pessoas. 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 A partir de 100 pessoas.